Estou a caminho de uma loja onde eu comprei um microfone La Bella em novembro do ano passado. O microfone com que eu gravava o áudio dos vídeos aqui no canal. Então, ele subitamente parou e eu preciso deste equipamento para fazer o meu trabalho. Então, estou a caminho da loja para fazer a troca. Aliás, para tentar ver se consigo fazer a troca deste equipamento. Bom, dependendo da disponibilidade dos proprietários da loja, para que eu possa fazer a troca do microfone. Vamos tentar ver, porque em Moçambique temos uma lei que protege os consumidores. E vamos ver se esta lei realmente funciona para defender o consumidor. Neste caso, eu. Vamos ver como termina esta novela. O microfone de La Bella é este, com cabo, que vocês viram em alguns vídeos que eu usava para gravar o áudio. Para captar o áudio. Aquele áudio de qualidade que saía era através deste microfone. Para chegar à loja, eu preciso apanhar aquele transporte público que ali me aguarda. Aquele áudio de qualidade que saía, eu preciso apanhar aquele transporte público que ali me aguarda. Tchau, tchau. Já estou a chegar na zona da baixa. Estou muito ansioso para saber se é que vão aceitar mesmo a minha proposta de troca deste microfone. Porque a maioria das lojas aqui em Moçambique tem muito problema em substituir, em violar, tem violado muito aquilo que são os direitos dos consumidores. Então eu estou bastante ansioso mesmo para ver se este meu problema será resolvido. Caso não seja resolvido, pronto, não sei o que posso fazer porque muitas das vezes as instituições que zelam pelos direitos dos consumidores têm feito vista grossa. Vou tentar, vou tentar, vou para lá tentar. Já deixei do transporte público. Agora estou em direção à loja onde comprei o microfone para ver se consigo fazer a troca deste equipamento. Vamos lá ver. A loja fica nesta direção, aqui, na Avenida Samora Machelo. Vamos ver se consigo fazer a troca deste microfone. Vamos. Não vou filmar, por falta da autorização, não vou fazer a filmagem. Infelizmente, não consegui fazer a troca do microfone. Epa, foi mesmo um desperdício de tempo, um desperdício de energia. Estou cabisbaixo, brincando, consegui, está aqui. Alô, experimentando o microfone. Alô, 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 um, dois, três, 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 microfone, experiência. Estou bastante feliz. Cheguei ali, expus a minha preocupação, que era de trocar o equipamento. Comprei o equipamento em finais de dezembro do ano passado. E pretendia trocar, porque subitamente o microfone de lapela deles parou. E eles compreenderam nova discussão, nova... Também eu cheguei lá sem arrogância, pacificamente. Epa, é isto. Se não aceitassem, pronto. Era só lamentar e sair de lá. Porque também, às vezes, a lei dos consumidores aqui não protege ao consumidor. Às vezes, não protege ao consumidor. Por mais que tu coras atrás, às vezes é perca de tempo. Então, mas, não foi o meu caso. Está aqui, novo microfone. Substituíram em substituição daquele. A diferença desse microfone que tenho aqui, é que ele tem, portanto, uma entrada diferente daquele anterior. Esta aqui é de uma entrada fina. Enquanto aquele era Tape-C. Chamam de Tape-C uma entrada meio grossa assim, parece de carregador. E pronto. Acredito que vai me ajudar bastante na melhoria do áudio, dos vídeos. E todos sairemos aqui a ganhar. Bom, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero mesmo que tenham superado as expectativas. Fui!